Deixar curta-te agora Pois tu estás a confundir Que esse passo entre nós Já virou o passado Nosso Porque sabemos que do que esteu me Eu tenho minha led Estava claro que esse nosso caso Era passageiro E agora vir quer mais A vir amar Dizendo que tu amagües Mexes o que as suas Águas e mais Hoje nunca achei mentir Eu tenho meu amor Eu não vou deixar Sobre a sua vez que dá valor Uh Pleno entre nós Ela suma curtexão E era por efeito o amor Falou de paixão Pleno entre nós Uma noite Nada mais Nada mais E agora não me vir Que não Dizendo que eu Dizendo Eu não Não Dizendo Não 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 Dizendo Não Não Dizendo Não Dizendo Música Enoro nossos dois crianças, só esta vinha, vamos ver O que estavas a fazer e oi lá, ninguém o brilho, ninguém, não Os jovens carecen o que te usia, só vinha também Cara calma, eu acho mulher, que vamos ver Mas isso que eu brilho, tenho grande amor e eu vou aprender que dá valor Claro entre nós, elas, uma cortição Uma cortição E era proibir teu amor falar de paixão Claro entre nós, uma noite, nada mais, nada mais E agora não revir que não, dizer que eu dizer Eu não, não dizer Não dizer Não dizer O plano entre nós era só uma cortição E era proibir, mas não falar de paixão O plano entre nós, uma noite, nada mais E agora não revir que não, dizer que eu dizer Eu não, não dizer Não dizer Não dizer Não dizer Não dizer O plano entre nós, elas, uma cortição E era proibir teu amor falar de paixão O plano entre nós, uma noite, nada mais, nada mais E agora não revir que não, dizer que eu dizer Eu não, não 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 dizer Que depois do prestígio era esta culpa O passado tive amor e não desculpa Eu não, não dizer 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 Legenda Adriana Zanotto